Olá, eu sou o Henrique da Escola Parque Tu, estou aqui para falar para vocês sobre montagem e manutenção de cubo de roda traseira. Nós temos recebido através do YouTube e das outras redes sociais da escola várias dúvidas relacionadas a isso, principalmente a qual o melhor graxa que a gente deve utilizar em manutenção de cubo. Bom, falando um pouquinho de graxa, antes de falar de cubo, a gente tem várias características em lubrificantes de forma geral. Não tem nenhum lubrificante que é ruim, tem lubrificante adequado para o que você vai fazer na bike, a condição que você usa a bike. Então, a gente vai falar, a gente tem aqui vários exemplos, tem PM600, Militar Grease, Park Tu, RockShox, Shimano, Shimano Dura Ace. Qual dessas é a melhor? Depende, depende muito do que o usuário vai fazer com a bicicleta. É claro que é andar, né? Mas em qual condição de uso que ele vai fazer, vai utilizar a bicicleta? Para isso, a gente tem várias coisas importantes. Uma coisa eu posso garantir para vocês, que todas que estão aqui em cima da mesa são de altíssima qualidade, são hidrofóbicas, elas repelem água, então elas não vão sair facilmente aí caso você tome uma chuva ou caso você atravesse um riacho ou alguma coisa com água sem muita pressão, tá? Então, basicamente, todas aqui são relativamente boas para funções específicas. Por exemplo, a gente tem a Zicolio, que é da Augur também, a Zicolio é a versão importada dessa mesma graxa da Augur. São a mesma graxa, porém, em potes diferentes. Tem as da Shimano, graxa especial da Shimano e Dura Ace. Nós temos aqui a graxa de Freehub da Shimano. Como muita gente pensa que não se lubrifica Freehub, como todo mundo diz que não se lubrifica Freehub, pelo contrário, lubrifica-se, porém, da forma correta, que a gente pode abordar em outro vídeo, tá? E a graxa especial Dura Ace da Shimano, essa daqui é a que vem nos produtos da Shimano, é aquela graxinha verde que vem nos câmbios e tal, nos cabos e tudo mais. E é da RockShox, essa daqui acho que é a menos, faz menos sentido aqui, mas é uma graxa também que a gente vê presente aí nas oficinas das pessoas no dia a dia. Bom, a gente vai utilizar, na manutenção do cubo, essa graxa. É o melhor custo-benefício que tem no mercado hoje, da Augur. E também pode utilizar essa daqui também, da Augur PM600. Bom, pra fazer a manutenção do cubo, se for um cubo traseiro, todo mundo pensa que o cubo traseiro é mais difícil de se fazer manutenção, eu não vejo esse problema em relação a isso, porque a única coisa que a gente vai ter de diferente em relação à roda dianteira é o K7, que também é super simples de se remover. A gente precisa de algumas ferramentas, duas ferramentas a mais, na verdade, que é a SR11. A gente também precisa da ferramenta FR5.2 da ParkTool, ou qualquer outra ferramenta aí que você consiga remover o K7. Primeiro a gente tira a blocagem, remove a blocagem aqui. Se for uma roda com eixo passante, não precisa remover a blocagem, até porque não vai ter, mas em contrapartida a gente vai precisar de uma outra ferramenta que não vai ser essa daqui, vai ser a FR3.2 GT. Ela tem um eixo de 12 milímetros pra dar mais fixação no sistema. Essa ferramenta a gente coloca, a SR11, coloca-se no K7, desta forma, e aí aqui eu faço essa posição aqui, esse posicionamento da chave, pra fazer a remoção de forma mais fácil. Então isso a gente tem que fazer, o ideal é que se faça no chão, porque você usa o peso do seu tronco pra aliviar um pouco o aperto que vai aqui, que é relativamente alto, são 40 N. Então a gente precisa de uma forcinha extra aí, pra fazer a... pra quebrar o torque, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Bom, uma vez removido, solto aqui, já tá praticamente solto, tá? Eu só coloco a ferramenta de novo aqui, removo a tampa do K7, e removo o K7. O K7, alguns modelos, eles se desmontam por inteiro, que não é esse caso. Esse aqui ficam três, cinco, e aí ficam mais dois pinhões. Então, essa é a ordem que ele vai ficar aí desmontado, certo? É importante quando vocês desmontarem, criar uma ordem lógica de montagem, pra se caso existir algum tipo de problema, você poder comparar isso com o manual do fabricante, que é ele que vai te dar o direcionamento correto de como deve ser montado, qual a ordem que deve ser montada. Se caso você não tiver acesso a esses manuais, os próprios pinhões, eles têm a numeração. Então, é só você seguir uma ordem decrescente aí, nos números que estão marcados neles, que você vai conseguir colocar na ordem os pinhões. Aqui, então, pra soltar o rotor, a mesma coisa. Porém, eu não preciso da outra ferramenta de K7, é só soltar ele aqui, tá? Uma dúvida também que perguntam bastante pra gente, é se pode-se utilizar a tampa do K7 no sensor, pra colocar o rotor centerlock da Shimano. Eu quero que vocês notem aqui a diferença entre as duas. Eu vou colocar uma sobre a outra, pra vocês verem a diferença de tamanho delas também. Então, como recomendação master, nunca utilize tampa de K7 pra fazer a fixação do rotor e vice-versa, tá? Isso é uma dúvida também que a gente recebe aí, às vezes. Importante que as dúvidas venham, venham as dúvidas. Bom, pra manutenção específica do cubo, essas ferramentas que eu utilizei até agora foram pra remover o K7 e o rotor. Então, SR11, FR5.2H. Pra fazer a manutenção do cubo, eu preciso de cubo traseiro, dependendo do modelo do cubo, uma ferramenta 1517 ou 2117. Aí, nesse caso, eu vou usar estas ferramentas aqui. Essas ferramentas, elas são de uma linha que se chama SCW da Park Tour. Essas ferramentas, elas são bem fininhas, bem menores do que uma chave combinada ou uma chave de boca, tá? Por quê? Porque os espaços no cubo são pequenos e ela tem exatamente o tamanho ideal pra que se faça o aperto correto. Até porque cubo, a gente não tem esses cubos mais simples, por exemplo, a gente não tem uma recomendação de torque nos manuais dos fabricantes. Então, a gente tem que seguir um pouco a sensibilidade de funcionamento, tá? É muito fácil eu rodar o eixo, a roda. Posso dizer que esta roda está relativamente boa, mas e se eu rodar só o eixo? Será que ele vai rodar livre, como ele está rodando aqui agora? Esta é uma preocupação que nós temos que ter aí quando vai se fazer manutenção no cubo, beleza? Vamos lá, então, a desmontagem. Bom, o próximo passo é utilizar uma pinça magnética com um imã para remover as esferas dentro do cubo de forma simples, afim, que eu não perca nenhuma. Você levanta a roda e aí todas elas saem coladinhas no imã, tá? Remova as esferas, coloco aqui na pad divisória, removido do lado esquerdo, eu viro a roda, em cima da bancada, removo o eixo, removo as esferas, tiro elas também aqui da ferramenta. Bom, nessa parte, é muito importante que vocês notarem que existe uma vedação aqui, tá? Então, tenta não remover essa vedação, porque ela pode quebrar. E se caso acontecer de quebrar, vai... a água, a sujeira, vai entrar de forma muito mais fácil no cubo e a manutenção vai ter que se tornar muito mais recorrente aí de forma preventiva. Então, tenta não remover. a limpeza é feita com pano seco, não coloca nenhum tipo de desengraxante aqui dentro, tá? Porque o meio do cubo, ele é oco. É o que pode acontecer? O desengraxante cai lá dentro e fica acumulado no centro do cubo. E quando você começa a rotação, a inércia vai fazer com que esse líquido saia e aí automaticamente ele vai entrar em contato com a graxa e removendo a graxa aí posteriormente que você acabou de colocar. Então, não joga desengraxante aqui dentro. Caso precise de algum tipo de desengraxante, utilize no pano. Bom, alguns modelos ele pode não sair, mas se você fizer isso daqui de forma bem sutil, sem fazer praticamente nada de força e ele sair, não tem problema de você remover para limpar que vai ficar mais fácil a sua vida aí na manutenção. Isso de ambos os lados. Então, o pano com desengraxante, eu venho e limpo aqui todo o cubo, certo? Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Beleza. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí Tchau. Uma coisa importante para se fazer a limpeza das peças é utilizar desengraxante à base de água. Então não utiliza nenhum solvente, gasolina, óleo diesel, nada desse tipo de produto que não vai ser bom nem para as peças nem para o meio ambiente. Então a gente utiliza produtos biodegradáveis que estão disponíveis de vários fabricantes no mercado de bike. E você pode adquirir eles em um bike shop especializado ou até pela própria internet mesmo. Desde que seja voltado para a bike, você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a agredir os tratamentos que as peças da bike tem. Bom, aqui está tudo limpo então, basicamente eu vou começar agora o processo de montagem. A roda está aqui do lado. Beleza. A primeira coisa que eu faço aqui é colocar graxa. Tem várias formas de se aplicar graxa aqui no cubo, qual a quantidade de graxa adequada, ideal. A gente tem que usar um pouco do bom senso. Eu vou colocar para vocês aqui o que eu acredito que é o ideal. Para aplicar graxa, eu estou usando um aplicador de graxa da Park Tool, chama GG1, tá? Para aplicar graxa, para evitar pincel e tal. Então a gente utiliza esse aplicador de graxa. Muita gente usa seringa e compra seringa na farmácia e tal. Coloca graxa dentro. Então vai de cada um, tá? Não necessariamente tem que ter a ferramenta para aplicar graxa do jeito certo. O processo de montagem é basicamente o inverso da desmontagem. A primeira coisa que eu faço é eu coloco o eixo aqui dentro. Pego todas as esferas na mão e despejo elas dentro do cubo, tá? Se alguém perguntar para você, ah, quantas esferas são? O meu cubo está faltando esfera e tal. Como é que eu vou saber isso? Só tem uma forma da gente saber. Procurar no manual do fabricante, ó. Quando eu coloco a graxa lá dentro e ela tem uma graxa de boa qualidade, conforme eu vou girando o eixo aqui, ó, olha o que acontece. A graxa cria uma retenção nas esferas que faz com que elas não caiam. Ó, as esferas não caem, tá? Então, depois que eu fiz isso, aí eu venho com a tampa e coloco a tampa no lugar que é o guarda-pó, tá? Ó, ó. Beleza, aplicar, colocar o guarda-pó no lugar, legal. Agora a gente vira a roda, deixa ali em cima da bancada ainda. Pego as outras esferas com o imã. Aí eu coloco todas elas no imã. Tiro na minha mão. Coloco elas também aqui no lugar. Nesse caso aqui eu já posso colocar de volta o guarda-pó, porque eu não vou precisar rodar, porque elas já não vão mais cair, né? E aí eu só venho colocando o cônico no lugar. Isso é uma manutenção relativamente simples, tá? Não é uma coisa muito complexa de se fazer. Esse ponto aqui é o mais importante de montagem. Uma vez que eu coloco o cônico rosqueado no eixo, vocês podem perceber aqui, ó, que existe uma movimentação lateral do eixo, certo? Eu vou apertando ele, ó, bem devagarzinho, até essa movimentação parar. Parou? Não tem problema. Ótimo, perfeito. É o que eu faço agora? Coloco o espaçador, que é uma peça que tem nesse modelo de cubo, pode não ter no que você for fazer manutenção. Então, eu coloco a chave 15 embaixo, a 17 em cima, não giro a 17, giro a 15 contra a 17, como se estivesse soltando o eixo. Uma vez que eu senti uma resistência em relação às duas ferramentas, beleza, eu tiro a roda e testo ela. Ó, o eixo não tem folga lateral e ele tá totalmente livre aqui. Então, o teste, ele tem que ser feito da seguinte forma. Eu não posso girar a roda pra ver se ela tá eficiente em relação à manutenção que eu fiz. Eu tenho que girar o eixo em relação à roda. Porque o eixo, ele é menorzinho, então a gente não tem uma alavanca de força tão grande pra poder girar sobre ele. E aí fica mais fácil, mais real o funcionamento da roda. Bom, tá feita a manutenção do cubo da Shimano. Essa manutenção nós fizemos porque recebemos aí alguns pedidos de como se fazer manutenção no cubo de esfera da Shimano. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber de algum conteúdo exclusivo aí que não tem na internet, o que você acha que o que tem na internet é duvidoso, pode postar nas nossas redes sociais, comentar no nosso vídeo, mandar WhatsApp, conversar com a gente, que com certeza levaremos em consideração sua opinião, sua dúvida e faremos aí o vídeo pra mostrar pra vocês a forma mais fácil de se fazer. Beleza? É isso aí, galera. Valeu! Tchau!